Oi, turma! Bom dia! Semana passada, eu coloquei aqui no quadro uma conta de multiplicação por dois números. Aí eu falei, depois, na próxima videoaula, eu vou colocar divisão por dois algarismos. Depois, as expressões numéricas, tá? Precisando o quê? Treinar mais um pouco. A tabuada tá assim, assim ou assim? Assim e assim. Tá assim? Parabéns! Tá assim? Continua estudando para ficar assim, tá bom? Então, vamos lá. Divisão com dois algarismos. Nome dos termos, dividendo, divisor, quociente e resto. Show! 21 cabe no 22? 21 cabe no 22? Cabe. O 22 não é maior que 21? Sim. Então, se eu aqui, eu tenho dois números, aqui eu também tenho que ter dois números. Esses dois aqui, deixa quietinho aí, tá? Então, vamos lá. Aí, vamos lembrar dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é infinito, ou seja, não tem fim. Então, vamos lá. Que número eu tenho aqui? 21. 21 vezes nada? Muito bem, acertou, hein? 21 vezes 1. 1 vezes 1? 1. 1 vezes 2? 2. 21 vezes 2? Vamos testar. 21 vezes 2. 2 vezes 1? 2. 2 vezes 2? 4. 42 ou 21? 21. Então, aqui vai ser que número? 1. 21 vezes 1? 21 vezes 1? Para 22? 1 ponto. Agora, o próximo número. Qual é? 10. 10, eu posso dividir por 21? Então, eu vou colocar o 0 aqui e vou abaixar outro número. 42. 42. 21 vezes 3? 3 vezes 1? 3. 3 vezes 2? 6. Ó, 1, 2, 3. Agora, por 4. 21 vezes 4? 4 vezes 1? 4. 4 vezes 2? 8. 84. 21 vezes 5? 5 vezes 1? 5. 5 vezes 2? 10. Que número eu tenho aqui? 105. E aqui? 105. Olha! Uhul! Então, vai ser o número? 5. 21 vezes 5? 105. Para 105? Nada. Certo? Então, tem que fazer o quê? A conta devagar. Lembrar dos nomes dos termos, certinho. Estudar a tabuada, certinho. Todos os dias, ok. Todos os dias, isso aí. E treinar mais um pouquinho, que no final você vai ficar fera. Agora, na próxima, eu vou colocar esse método aqui, é o método breve. Depois, eu vou colocar o outro método, que é o da subtração. E você vai ver qual vai ser o melhor. Se é a subtração ou se é esse jeitinho aqui. Se é o breve ou se é o longo. Ok? Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!